Apesar estás, a lindas palavras Um problema para mim, pois hoje as minhas damos graças Espero que possas entender, de vez em quando relevar Pois como isso não é o meu ver, só espero em como falar Tu se deixaste o meu louco, falaste o que amares dando a rir Se impressas-me aqui estão as esperanças Os jovens que podem surgir Aqui estamos os dois Em um exame de poucos Que viste para voar Se gostas de história Se conta do ser Para contar Aqui tens um pouco Só que é bom em si A procura-te amar E eu contigo um final de ouvir Aqui tens um pouco A procura-te amar E eu contigo um final de ouvir A glória com o teu passado E cheiro com o teu olhar A medida de uma mudança Tronam-me em marcar Dizem-te que gosto de ti Posso estar a repetir Mas não me calmei Enquanto para ti Eu me desisti Tu sei, chegaste E falaste E agora está a rir E agora está a rir E agora está a rir Aqui estão os dois E agora está a rir 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 E agora está a rir